Fala rapaziada, mais um vídeo do canal e hoje eu reuni um time só de craque aqui ó Lucaneta, BZK, Foot Black, Japa Não tá frio não, obrigado Antes de tudo, queria agradecer muito Flamarion, gente De vez em quando vai estar aqui no canal, ele vai ser meio que um coringa dos canais Ele não pode estar especificamente em um canal só porque as agendas não bateram Mas agradecer muito, a casa tá aberta sempre que você quiser Só você chegar aqui que você vai gravar com a gente Então gente, o desafio hoje é da Cobrecon Lembrando, a gente vai fazer o desafio dos alvos O primeiro alvo será ali naquela bobina, nós vamos chutar de mais longe Acertou a bobina, vem pra segunda fase Segunda fase aqui do pênalti Lembrando gente, dois, dois, um, um Quem ficar por último, então assim, cada um vai ter a sequência de chute Quem ficar por último vai ter que subir naquela bobina que tá ali, mostra lá gente Esse é o castigo gente, ó, vai ter que andar assim E os outros quatro vindo bolada E a bolada é assim ó Nossa Olha o tornozelo, não cante Certo? Cada um por si? Bora Bora então? Bora Quem começa? Falcão Falcão Eu sou o do meio Você pra acertar o bobinão Então vai, eu começo então, cada um com uma bola, vai Você começa então, tá? Primeira etapa Bora, começar a errar Eu acho que ele vai errar, eu acho que ele errou, eu acho que ele errou Agora eu posso ir Pode ir Errou Eu sabia O Japa, vem pra nós O Japa errou Seguinte, tem que derrubar duas vezes lá pra mudar de etapa pra cá Vocês três tão aqui Eu e o futebol é que tamo lá atrás Só falta ir acertar Vai, Bler Agora é meu momento Meu Deus, não posso errar de novo Calma, galera Calma, garoto Calma, garoto Calma Aê, já Errou, errou Errou que o Japa vai empatar Errou Isso, garoto Essas do cantinho aí é Pior do que o Rolo Não é possível, velho O Japa É que você deu muito forte, tem que ser assim ó, assim ó, devagarinho, assim ó Fraquinho no leão Aê, eu não vou empatar a mãe no... Caraca, velho O Japa podia ter passado agora já Ai, meu Deus do céu Ai, ai, ai Cadê minha bola? Mas agora eu vou sair daqui Eu posso perder minha bola Bola, Bler Tipo o rei agora, que não acertou nenhuma ainda Obrigado Começou, vamos aproveitar de novo, viu Que isso Aê, empatei Aê, empatei Se eu acertar, fica frio Eu sou longe, caralho Pra mim, aqui azedou, velho Aqui azedou Aqui azedou, Falcão vai chegar em mim Melhor cruzado Filha da mãe, velho Aê, empatei Marinho, vamos lá Não, ele broca 4 no Supercopa Aê, empatei Ai, que louca Como é isso? Caralho Aê, empatei Caralho E ai, eu consigo ver Eu não sei o que é isso Eu vou contar que a ideia do desafio foi eu Calotei um FUTBAC Sobe lá no negócio que a gente ajuda a morar Será que não? Eu acabei não Tá com muita energia ruim, tá com muita energia ruim. Reseta o vídeo. Vou trocar a bola. É isso. Aí! O Lu agora vai... Nossa, eu tô muito atrás. O Lu perdeu uma rodada, né? Duas. Esse lado é ruim aí. Eu tô muito atrás. Cruzadinha é ruim pra mim. Errou, errou. Errou porque ele desconcentrou. Ih, BZK. Eu não posso parar agora, mano. Vou passar na frente. Não posso errar agora. Cada umzinho só pra subir lá. O Japa tem chance, velho, de passar agora. Vou passar na frente. Eu posso acertar agora. Nossa, eu tô encheu todo muito. Ó. Aí! Não pensa! Errou. Isso! Isso! Estamos chegando, estamos chegando. Errou longe. É o Lu tá sem confiança desse lado. Isso! Isso! Balu. Cara, Balu. Ih! Tô muito feliz. Dá um BZK errando agora, começando a ficar nervoso. Ó. Ó. Que isso. Que confiança. Valeu, Pulo. Vai, Black. Tá com zero, né? Essa aí. O Black, ele não sai. Tá nem dentro do gol. Eu já vou chegar ali pra deixar vocês na pressão. É ele, velho. Mira, tipo, pra mim. Ih, tem que enfatar. É. Olha! Olha! Delicão. Já a gente piscou, hein? Ai! Boa, Japa! Ali o Luka Neto, ele tá sem confiança ali. Que ele não tá pegando a batida. Não vai acertar. Olha lá. Olha lá. Eu gosto disso! Eu gosto disso! Eu gosto disso! Não, começa ali. Quer começar lá? Não, é que... Você que manda. Se chegou primeiro... Ah, então eu vou lá, hein? Ele brigou pra ir lá e veio pra cá. Bora, bora, bora. Erra logo, vai. Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Acho que vai dar eu. Puta, esse tênis é muito alto, a lateral. O que passa, Zé? Eu acertei uma, você não acertou nenhuma ainda ali. É. É duas? Acertei uma. Acertei uma. Êêêêêêêêêê! Você vê o Falcão, sai pra trás. Agora pode ir. Agora vai. Êêêêêêêê! Desconcentrou, desconcentrou! Olha, no cantinho! Tá todo mundo com um aqui? Você não acertou nenhuma aqui? Vamos lá. A primeira. É, então vai. Vai ser a segunda agora. Aêêêêêêê! Puta, cara! Empatei com o BZK. Isso! Empatei com o BZK, hein? Isso! Precô do céu, velho! O BZK já tá lá em cima. Mas lá em cima ele tá... Ele tá mal, ele tá mal. Ele tá mal, ele tá mal. É, se fosse de campo ele já tinha acertado. De campo é mais fácil. Ai, ai, ai. Mas ainda bem que não é, senão já tinha acabado. Ufa! Caralho! O cabelo tá igualzinho. Vai, Black! Vai, Black! Esse movimento de joelho é bom! Vai, Black! Vai, Black! Vai, Black! Vai, Black! Vai, Black! Pode, não? No primeiro, acertei! Olha lá! Vai de bico, velho! E de esquerda. Bico de esquerda, né? Tá ficando errado! Lembrando, assim, se a gente acabar antes, os últimos tem um chute a mais. Eu subi já, né? Vai ainda acaba... É, vai entender isso! Vai acabar... Vai lá em cima. Não, lá embaixo! Vai lá embaixo! Lá no inferno, né? Vai Lúcia, você acerta! Ai! rie! Que coisa linda, velho! É agora! Tá chegando, tá chegando. Vamos ver. Foi um shoot mais bonito. Caramba, é que... O porco é montar a ira. Foi um shoot mais bonito. Foi um shoot mais bonito. Cuidado, nas costas ainda. Tá faltando só direciona. Um caneta tá lá no baixo. Caneta! Hoje ele acordou bem. Pra brocar sete pra fora. Eu acho que levou. Calma aí, calma aí. Calma aí, a gente trouxe uma chuteira pra você. Errou. Bora, bora, bora. Olha só que aquele shoot não foi sorte. Bora, bora. Bolão velho. É o segundo melhor shoot. Eu acho que deu uma beliscadinha. O primeiro chute mais bonito foi o seu. E o segundo também. Ih, noiva de letra? Eu vou facilitar pra vocês. PIPOQUEIRO! 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 É o mesmo lugar de letra. Devia ter chutado de letra. Todo mundo subiu? Deus olhou pro Lucaneta e falou bem. Olha o japo de biquinho. Não, não, não. Na corda, tem que ser no negócio. Olha o negócio balançando ali, ó. Foi o mais perto. Fez chique. Bom, agora zeramos. Tá todo mundo igual e o Lucaneta começando. Vai calar? Tem que voltar. Você tá em cima ou tá embaixo? Sabe o que aconteceu? O que? Sou psycho. Vou chutar descalço. Vai! Vai! Fiozinho também. Fiozinho. 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 Fiozinho também. Velho tudo bem. Velho ladrão todo. Aí, ó. É isso aí, ó. Isso aí, ó. Esse foi o terceiro melhor chute do Brasil. Fiozinho. Ah, pegou também esse. Que raiva. Você tá vendo? Todo mundo achando que o Leandro quer ficar por hoje. Não, foi o único que eu achei. Ele meio feliz. E eu ainda acho que ele vai ficar por hoje. Se o Leandro já tem esse desafio, eu fui um cara lá. Olha a trave da mendo. Coitada. 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 Não, na trave que eu vou dar. Coitada que eu vou dar. Coitada e foi pra lá. Não, Valeu. Está, Leandro. Pode ser pra cima do meio, tá, Lu? Aêêêê! Foi quase, hein? Tô calibrando! Você viu comigo? Na hora que acertar, você vai ver, eu vou pra outra! Não, eu vou acertar de primeiro, eu não vou ter em segunda chance ali, ó. Pra cima? Pra cima? É isso aí! Então tá triste. Ah, é futiletra! Ah, é futiletra! Ah, ahhhh! Vem folquero! Ah, vou수를! A Pois não chegou nem na altura, vou salvar minha bola, vé! Eu não tô gostando de vocês! Não é essa, é outra cor, bola! A idéia é o seu ator da minha bola! Isso isso é vergonha, mam! Tô nessa e ali. É azul aqui... Você vai ter que saber desse nghĩa aí, 1993 carboestration. their time roubou minha bola, Vi hospitalized! Vou dar um saldo nele. Nem vem, nem vem! Nem vem, nem vem! Nem vem, pegou! Nem no rumo, não tem nenhuma discussão! Pegou, saiu na tela! Dilência, dilência! Eu acredito em você! Boa bola! Boa bola! Deixa eu ver! Nossa, que rodo ridículo! Letra! 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 Só tem que arrumar lá! Para que letra curva é assim! Então não dá de letra! Vai letra, letra, letra! Não começa! Pronto, tá ótimo! E agora? É pra consagrar! Fortiozinho, fortiozinho! Fortiozinho! Estou perdendo! Era realmente necessário! É o Japa do Kevin! Vocês que me mandaram! Letra! É Japa! Só tem um Japa! Aí! É de sensação! A do BZK do Japa foi mais que a sua! Aí! Aí! Viu? Aqui, lá! Filma eu pagando o castigo aqui! É o sósia do Falcão! Putbe aqui! Se você fizer, eu posso empatar com você, porque você chutou antes de mim! E se eu não fizer? Eu vou fazer e vou ganhar. O legal é que o vídeo não vai ser deletado, porque ele fez uma de letra. É, exatamente. A gente tinha grande chance de... Não, e eu tô na final. Pau! Caraca, moleque! Bom, eu acho que temos um campeão, hein, gente? Pau! Calcanhar! Tirei! Tirei! Tirei de esquerda, de esquerda! Vai! Quase foi no pula. Quase foi no pula. Quase foi no pula. Quase foi no pula. Caraca, que roubo, mano. Que roubo mesmo, porque essa daí era pra ter acertado. Agora vai! Agora vai! Deixa eu não por último! Deixa eu não por último! Deixa eu não por último! O que que a gente falou que de brinca melhor, cara? Eu tenho essa na cabeça. O que que deu essa ideia pra você? Ele mesmo! Foi o Luka Neto pra você ficar em último. Olha, bem por baixo dela. Nossa, não vai passar nem por cima do travessão. Não vai passar nem perto! Não vai passar! Ele não pode acertar. Ele tá respirando mais que a urgência. Sai, meu time! Sai! Eu leio mais longe que vocês. É agora! É agora! Nossa, sim! Se você não acertar agora, já é, velho! Pra cá é pior pra nós! É horrível! E os caras caiotas acertaram aqui, ó! Calma, calma! Calma, calma! Respira! Com o direito eu acerto mais. Faz aqui, faz aqui! Um lance livre, vai! É uma viada! Ele tá jogando que ele vai ganhar! Falcão! 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 Sósia! 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 É o seguinte... Já ficou em último! E nós combinamos o castigo! Castiguinho! E eu já paguei no início, né? Não, não, não! Não! Você tá acostumado... O rolo não vai te atropelar! Desafio o Cobrecon, você vai subir em cima da bobina do Cobrecon... E você vai chutar da onde? E nós vamos chutar dali no meio! Você vai agredando e nós vamos chutando! Sai nele! Vai! 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 Mas o desafio Cobrecon... E o campeão Japa, por último, tomou o castiguinho... Isso é Cobrecon... Da Jovem Real!